A presença das máquinas agrícolas no campo é fundamental para o plantio e também para a colheita da produção brasileira. Mas em 2023, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, esse setor teve uma queda no faturamento. Entre os motivos estão os preços das commodities e os juros elevados para a aquisição dos equipamentos. Quem faz para a gente um balanço de 2023 e apresenta as projeções para o segmento em 2024 é o Pedro Estevam Bastos de Oliveira, presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimac. Veja só. Olá, vamos ao balanço agora da Abimac, um setor muito importante para o agronegócio brasileiro, o balanço do ano de 2023 e a expectativa para 2024. E eu vou conversar com o Pedro Estevam Bastos de Oliveira, que ele é o presidente da Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimac e membro do Conselho Administrativo da Abimac. Pedro, tudo bom? Tudo bem, Simone. Sempre um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso em recebê-lo. Vamos então fazer esse balanço aí do ano de 2023. Como é que o setor viu este ano? Em 2023 as vendas, o faturamento do setor em valores caiu 20%. Parece um número muito grande, mas nós temos que recordar que nós estamos vindo de três anos de recorde. Se você pegar a safra 20, 21, 21, 22, 22, 23, nesses três anos nós crescemos 71% o faturamento. Então uma queda de 20% seria uma acomodação do mercado para este ano. A gente não está preocupado. Por que caiu? Basicamente caiu por três motivos. Primeiro que o preço das commodities este ano foi um pouco menor, principalmente as commodities de grãos, as commodities de exportação, vamos dizer assim. que inclui grãos, carnes, laranja, café, tiveram o preço um pouco menor. Faz com que o agricultor tenha uma rentabilidade menor e sempre diminui investimentos. Outro fator foi os juros altos. Nós tivemos, mesmo o Underfrota estando agora a 12,5%, o agricultor acha este juros um pouco alto. E considerando também que os relatórios Fox do Banco Central sempre falam que 23, 24, 25 os juros serão menores. Então o agricultor fica esperando esse juros cair para poder comprar. Então esse foi outro fator que deprimiu os investimentos. E nesse ano nós tivemos um outro fenômeno que foi... Nós tivemos um grande aumento de ar. Nós tivemos 0,8% de aumento de ar nessa safra 23, 24. Nas outras três últimas nós tivemos 6% ao ano em três safras. Quer dizer, quando você tem um aumento muito grande assim no ano por 6%, você é obrigado a comprar mais máquinas. Você não tem máquina sobrando. Então o mercado, além da reposição normal, você tem um mercado de expansão. E esse ano a gente não teve mercado de expansão. Porque se pensar 0,8% de aumento de área, é muito pequeno. E isso não faz com que as pessoas comprem máquinas. Não precise tanta máquina no campo como os outros anos, que a gente teve 6% de crescimento ao ano. Tá certo. Então é como você colocou essa área aí, os juros, o valor das commodities também. Agora eu te pergunto, nesse caso, nesses meses aí, teve essa queda em todos os meses de 2023? Em todos os meses. Já começou o ano com queda e ficou muito próximo, sempre próximo a 20%. Lógico que tem algum outro mês que tem alguma variação, mas muito próximo ali do 20%. Ou seja, a gente já começou o ano com o preço das commodities caindo, e isso fez com que, vamos dizer assim, os fundamentos já não estavam tão bons desde o começo do ano. Isso fez com que as vendas caíssem desde o começo do ano. E exportações, Pedro, de 2023? As exportações aumentaram um pouquinho, em torno de 8%. Também vemos de um recorde de exportações. Ou seja, se você pegar o mercado interno e o total, o mercado interno caiu um pouquinho mais, a exportação segurou essa queda. Em relação ao faturamento que você falou, a queda de 20%, quais medidas a Abimac, então, ela considera essencial, essenciais medidas importantes para reverter esse fato registrado em 2023 para 2024 ter um novo direcionamento? Veja, uma das coisas importantes é você ter um bom plano safra, você ter recursos do plano safra em volumes que cubram o ano inteiro e que tem um juro um pouco mais barato. O juro caro realmente espanta o pessoal. A gente deve voltar a conversar com o governo para tentar fazer aportes, principalmente no Pronaf, que deve acabar agora no começo do ano, com um juro um pouquinho menor. E o Modern Fraud também, a gente acha que deve acabar lá para março, fevereiro, março, ele acaba o recurso que o governo colocou. A gente está tentando, vai começar a conversar para fazer um aporte com um juro um pouco menor. E o próximo plano safra, a gente vai voltar com, assim, voltar a conversar com o governo para tentar, como sempre, você ter recursos a juros que sejam atrativos e um volume de recursos que dure o ano inteiro, o período do plano safra inteiro. E esse volume aí que vocês vão, em relação a juros, que vocês vão conversar com o governo já para o próximo plano safra de 2024, os juros, qual os juros mais ideais aí para atender, então, o setor de máquinas aí a partir de 2024? Veja, a gente nunca fala de juros para o governo, a gente não dá o número, né? Porque é uma conta que acontece o seguinte, se você abaixa muito o juro, você coloca menos recursos. Se você aumenta o juro, você pode colocar mais recursos. Então, é um balanço fino entre você colocar um juro razoável e o volume de recursos. A gente sempre advoga para o governo que a gente prefere sempre você ter volume de recursos, né? Porque se não tiver volume, fica muito difícil o mercado andar. Então, a gente acha, mesmo a gente tendo esse discurso de não interferir ou não pedir um juro, um número fixo, a gente sempre acha o seguinte, hoje, um juro que seja com um dígito, né? Menos de 10%, seria razoável para o setor. Mas temos também a continuidade aí em relação aos eventos climáticos, né? Do El Ninho, né? Que ele continua aí para 2024. Como é que o setor avalia e espera 2024? Olha, 2024, nós estamos esperando uma estabilidade no mercado, ou seja, nós não temos gatilho nem para a euforia e não temos gatilho para um grande prejuízo, né? Um grande problema. A única coisa que nos preocupa agora, nesse momento, são os efeitos do El Ninho na rentabilidade ou na produtividade que nas conta na rentabilidade do agricultor. Ainda tem muito tempo até fevereiro ou março, quando o pessoal começa a colher, e se esse El Ninho for muito severo, principalmente a falta de chuva no Centro-Oeste, pode causar um problema. Mas é um exercício de futurologia, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Independente disso, a gente está muito otimista com o mercado, ou seja, o Brasil nos próximos 10 anos tem que aumentar aí a exportação em 40% dos produtos que precisa de alimentos, e o Brasil é o grande exportador de menos, seja grãos, carnes, lácteos, frutas, celulose, energia. Então, nós estamos muito otimistas para o setor. A única coisa é que o setor não cresce, a gente sabe que ele não cresce em linha reta, sempre tem anos que são mais favoráveis, anos menos favoráveis. Mas 2024, a gente acha que vai ser um ano normal, a gente não tem nenhuma grande preocupação em relação ao que vai acontecer em 2024. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Sempre às horas, até a próxima. Tchau, tchau.